O Senado Federal, aprovou em 18 de junho o projeto de a Lei nº 1328 de 2020. Esse PL faz suspender as parcelas de empréstimo de consignado durante 4 meses. O objetivo do projeto é amenizar, as perdas de salário decorrentes da crise, causada pela pandemia. Agora que já foi aprovada pelo Senado Federal, o projeto de lei, foi para a Câmara dos Deputados. O principal objetivo da lei é beneficiar pensionistas e aposentados. Outro grupo beneficiado é o de servidores públicos ativos que tiveram filhos perdendo empregos ou tiveram salários reduzidos e, por isso, estão recebendo ajuda financeira dos pais durante a crise econômica. Com a suspensão, o devedor não será definido como inadimplente. Também por causa da suspensão, não poderão ser cobrados juros extras para o pagamento dessas 4 parcelas, que deverão ser pagas no final do contrato. A suspensão após aprovada, pela Câmara dos Deputados, não será de forma automática. Aqueles que desejarem a suspensão, deverão solicitar ao banco. No momento o projeto encontra-se parado, há quase um mês, na Câmara dos Deputados, aguardando que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se sensibilize com a situação dos pensionistas e aposentados, e o coloque, na pauta para votação. Se o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocar para votação e se aprovado pelos deputados, o projeto seguirá para o presidente Bolsonaro, sancionar, o projeto de lei. Enquanto isso, só resta aguardar que Deus, toque o coração de Rodrigo Maia, e ele, coloque o projeto para votação.